Leandro de novo aqui, tudo bem com você? Pois é, hoje eu vim nesse vídeo trazer novidades. Hoje eu vou te contar um pouquinho quais acessórios da Hero 7 vão servir na Hero 8. E só pra adiantar, Hero 5 Black até Hero 7 Black é a mesma câmera, então tudo se aplica aí. Mudou algumas coisas na 8, que é o que eu vou te contar nesse vídeo. E pra isso, como sempre, eu tô com uma listinha aqui pra não esquecer nada, beleza? Se você já gostou, deixe o seu joinha aí, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, é muito importante pra gente, tá? E pra que você receba os nossos conteúdos aí, semanais, sempre que eu postar, já aparece lá no seu e-mail. Vamos lá, o primeiro acessório vai ser a bateria. A bateria da Hero 8, da nova GoPro, serve nas outras versões, na Hero 5, Hero 7, né? Como eu disse, são todas iguais. Então, um ponto positivo aí. Obviamente, o carregador portátil da GoPro também serve. Então, já tem dois acessórios aí, que se você tiver uma dessas câmeras, vai salvar. O próximo acessório é a caixa Stank, pra nova GoPro Hero 8. Não serve nas outras versões, tá bom? Por que que não serve, Leandro? Porque agora, esse quadradinho da lente, onde eu tenho vários vídeos falando sobre ele, na GoPro Hero 8, ele é embutido, tá bom? Ele não sai mais, isso não é removível mais. Então, tem uma caixa especial aí. E não só por isso, porque também a GoPro 8 inverteu, na 7 o botão é deste lado, na 8 vai ser deste, tem outra abertura, tem outras dimensões. Então, obviamente aí, se tem dimensões externas diferentes, a caixa Stank vai ser diferente. E o preço, vou adiantar pra vocês aí também, da caixa Stank é 50 dólares, igual sempre foi. Sempre foi 50 dólares. O próximo acessório aí é o módulo de mídia, pra GoPro, que é aquela armação preta em volta. Vou deixar a foto aqui do lado pra vocês verem, tá bom? E parece que ela já vem com um microfone externo aí, pra melhorar seu áudio, melhorar suas gravações e seus vlogs, beleza? No valor de 80 dólares. Vamos arredondar esse valor aí, pra não ficar esse 0,1 centavo de dólar de diferença, tá? O próximo é o módulo de... Ah, não vai servir pra Hero 7, só serve pra Hero 8, beleza? O módulo display, que tem uma telinha retrátil, pra você fazer o seu vlog, se gravar, e uma telinha onde fica o meu dedo, também tá no valor de 80 dólares, e não serve pra GoPro Hero 8. Aplicando também para o módulo de iluminação. Todos são o mesmo módulo, só muda os... os opcionais que vem nele, beleza? Nós temos também agora uma boia pra GoPro Hero 8 Black, que como eu disse pra vocês, as dimensões são diferentes, então não serve nas outras câmeras, beleza? E parece que a película, como isso aqui é diferente, vai ser diferente a película também, que ela tem outras dimensões. Então, fica de olho aí. Já nos demais acessórios, como suporte pra cabeça, suporte pra você pôr sua câmera aqui no peito, bastão, monte base, suportezinho pra colocar a GoPro no capacete, todos os suportes mantêm aí iguais, porque a GoPro manteve o padrão de encaixe da câmera. O que sempre foi, desde a Hero 2 aí, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. No final dele agora, eu vou deixar duas recomendações pra você, pra você assistir. E se você tiver interesse, dá uma passadinha lá no Instagram, que é arroba GoHeroParts, eu posto lá diversas coisas legais, e vai ser um prazer ter você lá também, beleza? Meu nome é Leandro, e fui! Tchau, 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 tchau.